Bom, hoje são 11 dias de novembro de 2012 e o blog Pedras Verdes hoje se encontra aqui no estádio Pilizão aqui na cidade de Pedreiras onde todos os domingos acontecem peladas acontece uma pelada, um joguinho de futebol entre vários jogadores que marcaram o futebol de Pedreiras e também entre aqueles que não fizeram do futebol arte, profissão mas que vem aqui todos os domingos jogar um pouco e não se trata de um jogo de pelada, de um mero jogo se trata de jogos beneficentes onde as pessoas que vêm ao jogo geralmente trazem 5 reais, 2 reais, 10 reais para ajudarem pessoas que se encontram doentes às vezes até ex-jogadores que às vezes se encontram enfermos e a finalidade dessa arrecadação é ajudar essas pessoas e um dos idealizadores desse projeto uma das pessoas que tem muito contribuído para essa ideia é o nosso amigo Chiquinho conhecido como Chiquinho da Sucã Chiquinho, bom dia Bom dia Na realidade foi, com um toque de Deus, toque divino eu passei um final de semana em São Mateus e nesse dia eu assisti um jogo entre mulheres e senhoras de idade eu fui assistir e achei simpático aquilo ali e me deu a ideia de criar aqui em Pedreira um jogo menacente e nesse mesmo ano, 96, foi criado esse jogo menacente até hoje continua, da qual já aconteceram muitos bens como por exemplo, cirurgia nós temos um transplante de rins através desse jogo operações, nossos colegas nossos como o coca, como o tapioca e outros jogos, viagem, remédio, cadeira de roda, andajá, moleta, protas e outras coisas já desde 96 até hoje continua esse jogo menacente da qual, como é que acontece todos jogadores de idade avançada ou média e vem aqui de domingo e traz a sua contribuição fica a seu critério e nós juntamos esse jogo e da qual, esse jogo, demos o nome de mãos unidas e esse mãos unidas eu continuo até hoje fazendo esse trabalho da qual, nunca houve um acidente aqui nunca ninguém, nunca houve uma briga todos giram em torno de só sentido geralmente eu sou um dos coordenadores é eu, Demi, Pedro Hel, o Washington são as pessoas e pezão que estão manobrando com esse jogo aqui Chiquinha, a gente observa que além das pessoas que vêm ao estádio que às vezes elas não vêm jogar vêm só assistir mas mesmo assim elas contribuem então isso significa que esse trabalho que vocês juntamente com seus colegas estão fazendo é um trabalho que já tem a credibilidade na cidade e no meio futebolístico Verdade pessoas que vêm assistir vêm colegas que vêm de São Luís, Terezinha vêm do Ceará, do Rio de Janeiro chega aqui ele dá a contribuição muitas vezes mais valorosa do que aquilo que nós damos aqui e eles acham simpático de fazer esse trabalho e todos que vêm fazem isso e admira já tem um médico em Terezinha meu amigo ele pediu que eu fosse lá para criar esse jogo para a gente lá em Terezinha que ele também faz parte desse trabalho ele joga faz parte desse trabalho Chiqui, nós já sabemos da grandeza desse projeto o que você acha que poderia acontecer para que o projeto pudesse ter, digamos assim mais participantes e ter mais o conhecimento da população e também dos nossos representantes políticos aqui na cidade de Pedreiras Olha, foi criado em 1996 todos os prefeitos que vêm passando toda a diretoria todas as campos de veadores eles aceitam esses jogos e nós estamos agora numa mudança de prefeito eu não sei como vai acontecer nós vamos juntar a nossa equipe para conversar com o Totone conversar com o secretário de esporte para ver se nós continuamos com esse jogo ou não de forma que é uma maravilha aqui a gente brinca aqui a gente nós fazemos por exemplo nós já temos 500 reais para fazer nossa confraternização aqui no estádio todos os anos fazer a confraternização onde há aquela troca de amizade de palavra com cerveja refrigerante carne e outras outras coisas então eu espero que isso continue nessa amizade nesse trabalho firme de mãos unidas Chiquinho o blog Pedras Verde quer agradecer a você pela entrevista e gostaria que você deixasse as suas considerações finais eu não conheço as pessoas que comandam Pedra Verde mas eu queria agradecer por esse trabalho que estão difundindo o nosso trabalho que outras pessoas de outros lugares possam ver e fazer isso que nós estamos fazendo aqui em benefício de pessoas que não tem muitas vezes condições de comprar uma cadeira de rodas de comprar uma amuleta comprar um remédio uma cirurgia é um jogo realmente beneficente mas que traz muita alegria amizade os colegas que jogaram futebol que hoje estão fora vem e aqui ele fica junto conosco e da qual a gente colhe e aquele abraço eu espero que a Pedra Verde continue nesse trabalho que vocês fazem maravilhoso valeu Chiquinho muito obrigado parabéns pra você meu irmão agora uma geral do jogo aqui no estádio Pilizão acontecendo aqui nesse momento bom quem também está aqui conosco Chiquinho eu cheguei aqui e comecei a gravar fazer umas imagens e depois que eu desliguei o celular o Herminho fez um dos gols mais lindos que esse estádio que já viu ele pegou a bola no meio do campo como ele hoje está pesando 130 quilos e ele não tem não pode correr o goleiro estava adiantado ele deu uma de Pelé e de Ronaldinho chutou por cobertura e fez o gol mais lindo Herminho sem demagogia mas foi um dos gols mais lindos que eu já vi nesse estádio Herminho você também é uma pessoa voltada para o social isso é uma coisa que vem de berço do seu pai da sua mãe dona Nazaré Veloso que dispensa comentário e você tem seguido essa genética essa coisa esse bom exemplo de estar inserido no meio social na maçonaria esteve secretário de infraestrutura da prefeitura municipal de Pedreiras você tem um trabalho e você também faz parte dessa equipe onde juntamente ao lado de vários atletas do passado que fazem esses jogos beneficentes para ajudar essas pessoas carentes queria que você falasse sobre isso Joaquim primeiramente eu queria te agradecer imensamente de você vir fazer essa cobertura estar com a gente você o garoto e nós temos a infância junto né você vem nessa infância junto você hoje tem uma representatividade desde a nossa cidade representando um blog uma coisa de muita audiência em nossa cidade né que é visto é uma coisa que a gente tem credibilidade hoje a gente vê que tem credibilidade seu blog na cidade e dizer pra você que é prazeroso pra gente compartilhar com todos os amigos ex-atletas e principalmente com o meu compadre Chiquinho que é a pessoa que sempre teve voltado para o meio social que nas ações sociais que ele faz em doação de cadeira de roda em doação de cestas básicas em doação de vértices de roupa né para quem precisa então ele sempre teve que Deus conserve sempre essa saúde dele de ferro que nós chamamos assim é nunca não convide ele agora para o Oriente Eterno que ele permaneça em nosso meio por muitos e muitos anos ainda que ele tem muito ainda a fazer para a nossa sociedade para o povo carente então Joaquim eu quero enfatizar aqui uma coisa que todos aqueles que estão todo domingo aqui além de vir fazer tirar um pouco o estresse fazer um pouco de lazer vem também contribuir para aquelas pessoas carentes em nossa cidade é como é como tem aquele dizer a mão direita o que a mão direita dá a esquerda não enxerga então aqui nós fazemos bem a muitos cidadões pedreirenses e cidadãs pedreirenses então a gente não está procurando a quem e sim fazer aquele nosso ato de gratidão né e de humanização com o nosso semelhante Hermínio obrigado pela sua atenção pelas suas palavras e o espaço aberto para as suas considerações finais eu espero que você continue sempre à frente desse blog né com suas reportagens né que você é uma pessoa séria é uma pessoa dentro do nosso convívio na nossa cidade dentro você é uma pessoa que sabe entrar e sabe sair então eu fico eu fico honrado e fico alegre quando eu tenho um amigo que sei que hoje contribui dentro da nossa cidade para a comunicação né como está você fazendo isso aí meu muito obrigado Joaquim e um fraternal abraço e um beijo no seu coração valeu Hermínio fico Deus